Eita, meu Deus do céu, a vida tá, tá difícil, moho, moho. Dinheiro que eu pego não dá pra nada. Nunca vi não, e ainda vocês aperreando pra comprar roupa, pra comprar não sei o que, e o cabra se lasca de amanhã nessa conta e não tem nada, você não arruma nada. Eita, rapaz, que agora, agora eu tomei no papel mesmo. Fui inventado fazer aquele cabra lascou o seu fardê. Eita, daquele policial é fute de vinho mesmo, que é do nada, rapaz. Me levou pro xilindó, mas é gatão. Mas minha felicidade é que eu, pelo menos, eu patro do mundo com uma atitude dessa vez, né? Pagou minha fiança. Eita, eu coloquei no papel de graça uma merda mesmo. Já não recebia nada. Eita. Já não recebia nada. É pra pagar o dinheiro que eu tirei da cadeia. Eu vou comprar bem muito milho pra fazer pra mamãe canjica. Tu vai comprar milho aí, depois tu vai se virar sozinha, porque eu não vou estragar minhãozinha. Olha, é melhor vocês cuidarem e pegarem o Toyota aí na rodagem aí, que eles não vão perder. Olha, vamos, 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 vamos. Tá muito afogada. A minhãozinha serve pra outras coisas. É, eu tô vendo mesmo, viu? Eita, hein, cabarela. Eita, Pati, chega só a me ajudar. Mas também tem mal que a gente pôr bem mesmo, viu? Por que pôr bem? Só assim agora é o meu filho de madruga, né, pra adiantar o serviço aí pra eu. Só que, só que esse ferrado era eu. Mas pelo menos chegando mais tarde, não adianta ele ficar descansando aí na coqueira, né? Eita. Ferrasta agora, cabarela. Vou se prontar pelo aí, ó, aqui ferrastou o vinho. Com um de bunda e o cabocê nasciando aqui, agora tu tá ali, né? Por conta que tem gente. Né, vai estar perto do bando por aí, agora tá achando bom agora, trabalhar de graça. Mas pelo menos minha felicidade foi do diretor daquele chininho de novo. É, era pra você não pagasse, né, pra os que tá lá na cadeia. Não, meu menino. Hein? E eu vou ver a tu, vizinho. Olha, vocês não se embora que eu já tô ficando agoniazinha da cabeça com vocês. Oxê, mulher danada, rapaz. Só dá pra dar trabalho a eu. Fica vindo a um negócio desse, não. Aí você vai dar a mãozinha com tu, danada? Vê se tem mãozinha. E eu fui, rapaz, que fui preso. E você vai ficar na cadeia, arrumar aquela de uma... Eu tenho que ir de bobi, né? Olha, de fato, tu não toma a gente na cara, pô? Ah, é? Uff, é, né? Eu pedi que ia arrumar um jeito de ganhar uma bufuma mesmo. Aí, agora eu vou te regrenhar agora aí, agora, preparar de graça aí, é um ano, né? É, cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. Ah, eu passei um ano, homem. Cinco meses. Ó, tu deixa de guardar a vontade, eu tô me abusando, isso. E se eu ficar com essa brabeza aí, eu aumento mais um mês pra você. Mas, se eu converso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seu Bil. Ô, o cupom, chefe, vai encorregar nessa aí, colim, não tem? Peraí, peraí, calma aí. Olha, tá vindo? O danado de seu Bil. Agora ele vai pagar o dinheiro todinho que o Sosete soltou ele. O Sosete pagou pelo pé, mas o Sosete não perde nada não. Olha, o danado tá danado na inchada, hum. É assim que eu gosto. É porque ele se ferre mesmo. Vai pagar o dinheiro todinho. Mulher, agora quando chegar lá, você não vai gastar o dinheiro todo em comprando roupa, não, sem necessidade. Porque a do ano passado dá pra usar esse ano, só usamos uma vez. Nada disso, eu vou comprar a roupa completa. Não, eu quero comprar muita Emílio pra fazer muita pomônia, muita canjinha, sacada. Mulher, só pensa em comida, pensa em te arrumar. Pronto, já viva arrumada. Bora pra nós perder o carro, anda. Oxe, a coisa pra comprar é roupa. Essa porra é por fredura. É pra trabalhar direito, senhor Biu. É pra ligar ele, rapaz. Você fica jogando coisa aí em cima dele, senhor Biu. É o vissão do pai, eu agora. É tu, rapaz. É, eu tô devendo a tu. Uma traça da porra. Sim, vai pra trabalhar. Uma zoada danada até essa aí. Olha ela lá de baixo, rapaz. E aí, tudo bom? Tudo, seu Sérgio. E que zoada danada é essa aí, ó. Eu tô já aqui, trabalhando aqui, ó. O que foi, senhor Chico? É o que? É o meu avô dizia, vi. Isso o homem que é homem, não vai pegar num porra do mangalho de banana, não, rapaz. É o meu avô, eu já escutei essa coisa. Eu já escutei essa coisa. Eu já escutei essa coisa na estrada, homem. O policial se passa, tu pode pegar um negócio desse na mão, bicho. Negocinho. Pra aprontar, você não sabe aprontar, não, é? Eu gosto de nem que pode ser aprontando. Pega minha coisinha mola assim, ó. Né? Me safado. Que mergulho, rapaz. Você me respeita, rapaz. Eu não tenho medo, rapaz. Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo, não. Vamos deixar de zoar aqui nessa porra aqui. Peraí, calma aí. Isso é o Sérgio, rapaz. Não tem mais de zoar aqui, não. Não, não. Olha, olha. Olha, olha. Sabe você? Sabe o que ele fez? Ele ficou dando fogo pra atendê-lo de Rubi me prender, rapaz, naquele dia. E você que nem o que? Tu disse que ela me enloucava, rapaz. Mas fila, não. Vai, sacada, rapaz. Vai, 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 vai. Não podia pegar a tuba. Não, não, rapaz. Não, não, rapaz. Empurra ele. Pera, pera, pera. Pera. Pera, pera. Pera, pera. Senhora. Que escabuleixa, rapaz. Eita! Seu sangue deixou a chave na boca, rapaz! Vou pegar a chave, o sangue! Vou pegar a chave! Pessoal, vem aqui! Rapaz, se caí! Morra aí! Porra, mata! Vai, ajuda, sossei! Vamos pegar a chave! Rapaz! Oh, meu Deus, sossei! Não sei mais nada não! Eu achei que eu te moro! Vai ser xixi isso aqui! Calma, regatão! O cabarrinho de coelho com sobra! Ele foi para aquele lado, sossei! Vem dia, sossei! Foi para ali, sossei, gatão! Vou sentar aqui, estou morrendo aqui com sosse, mulher! Eita! Cadê minha fichola? Eu sou a fichola! Eu estou toda tarefada! Eu sou o Chico! Você é minha fichola! Eu estou do outro lado, pessoal! Eita! Ele foi logo para mim, até dentro! Correu para lá! Está descansada, não! Eu estou! E o sol está querendo começar a esquentar, pronto! Ainda bem que tem essa sombrinha aqui! É! Mas também quando esquentar, meu filho, a sombra vai se embora! Pois é! Pensa que demora! Vamos esperar para ver se passa! Mas rapaz! Que a tira subiu de um e a pronta outra, rapaz! Eu gosto de dizer a tu, bicho! Aí entra na boca da entrada e entra tu, que nem a porra! Como é que eu fio agora com o policial? Quais mata o policial! Olha aí! Que fica o quê? Raião! Você desceu os pulos, meu filho! Tomara que os agatão pegue ele aí no caminho! Ele vai pegar junto sobre o E! Ele vai pegar! Vamos se embora! Ele está pegando! Oxe! Até o negócio de ser gatão aqui! Olha! Sabido! Vamos ia se embora! Tô sem paciência! Pega o outro enxado aí! Me dá esse aqui! Vamos embora! Eu estou jantando e ele deixou o povo do capelo! Oh, Maribel! Parece que veio um torrento ali na frente! Não sei! Parece que é mesmo! É! Oxe, mulher! E aí galerinha, gostaram do vídeo de hoje? E se gostaram, curtam, comentem, compartilhem bastante com os amigos de vocês, viu? É isso aí, se você não curtiu a nossa página no Facebook Cinema Nordestino, vai lá, clica no link abaixo que vai direto pra página. Tudo sobre o Nordeste, fotos dos nossos personagens e todos os nossos vídeos também estão lá, viu? Beijos! Beijo!